Foram meses de dedicação para entregar à comunidade brasileira uma nova casa de oração. E enfim, podemos dizer que hoje a Igreja Universal de Orlando está de portas abertas esperando por você. Um dia que certamente ficará marcado. Mais de 500 pessoas compareceram na grande inauguração da nova Igreja Universal em Orlando. Diversas pessoas de vários lugares do país vieram de longe para acompanhar este evento. Meu nome é Michelle, eu vim de Ormond Beach. Meu nome é Gabriel, eu vim de Jacksonville. Meu nome é Nora, nós andamos mais de três horas. Meu nome é Maria, eu venho de Boston. Sim, nós viemos de Everett, de Boston. E todos que estiveram presentes puderam ver o poder de Deus agindo em suas vidas. Uma igreja no coração de Orlando que irá abençoar a toda a comunidade de língua portuguesa. Meu nome é Evelyn, a gente veio de Pompano, a gente é do IPD de Pompano. Foram três horas de viagem. Meu nome é Angélica, eu vim de Tampa e com certeza valeu muito a pena, porque a gente buscar a presença de Deus ainda num templo novo. Foi uma bênção, valeu muito a pena. Não importa a distância, realmente você sai daqui como diferente de quando você entrou. No coração de Orlando, lugar tão conhecido por seus parques e atrações, recebeu a mais nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo Márcio Carotti realizou a reunião de inauguração e determinou a bênção de Deus sobre todos os presentes. Nós começamos a igreja aqui em Orlando, há uns anos atrás, com sete pessoas. E hoje nós estamos num salão excelente, bem localizado, tudo novo. Tivemos centenas e centenas de pessoas e a nossa tendência é essa. Nós nunca trocamos, saímos de um salão maior para o menor, mas fazemos o inverso porque o nosso Deus é grande. Uma igreja preparada para abençoar toda a comunidade de língua portuguesa. Orlando hoje não será mais apenas conhecida pelas suas atrações turísticas. Agora a cidade recebe uma porta de socorro e alívio a todos os necessitados justamente no coração da cidade.